Olá galerinha, todos com o Gamer, beleza? Galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like e comenta E está oficializado aí, 18 de 6 de 2024, nosso querido Revant Stuff aí, confirmado, tá? Então já esquentem seus cristais aí, todas as traps possíveis veio, quem caiu já se deu mal Quem não caiu vai ter algumas gemas, se bem que nada é garantido, você pode estar com pouca gema em pegar Pode estar com muito e não pegar, bem, enfim, muitas traps, já falamos dos personagens Já falo que eu acredito 100% aí, que vai vir coisa muito hype aí A segunda parte vai ofuscar a primeira, segundo o nosso querido estagiário A comunidade já deu ali o parecer que não era mais pra fazer Samuels, as coisas são quentes Pra comunidade ter falado isso, é óbvio que o que vai vir é grande Então assim galera, é o melhor aniversário de todos, tem que segurar o hype, tem que ficar esperto Tem que manter a calma, fazer Samuels em banners antigos não vale a pena Teve até um dos inscritos aí, eu pus o banner das forças especiais Gnu, ele falou Ah, eu tenho que dar uma volta, pra que você vai dar uma volta nas forças especiais Gnu Porque você sabe que eles são tão inúteis comparados aos novos personagens que estão vindo Enfim, a conta é de cada um, mas fiquem espertos, está oficial Reveal and Stuff confirmado Se preparem, vai ser hype E aí E aí